Oi, gente! Tô aqui hoje com o meu Simba pra falar do filme Rei Leão, que estreou, e mostrar, assim, a minha decepção de criança daquela época pelo esse filme, assim, não tem como, sabe? Tá, fui esperançosa ver o filme, pensei, bom, a dublagem pode estar boa, eu ia ir ver Legendado, só que daí a gente chegou lá e não tinha ingresso, e a gente teve que acabar vendo o dublado. Então, tava na mão do destino, né, o que que ia vir aí. E tava assistindo o filme, começou, eu não sou muito fã de leve action, eu gosto mesmo, se o filme me marcou, é isso que me importa, então eu gosto muito do... todos, assim, né, tipo, o Peter Pan é o único que eu gosto do live action, que não é bem um live action que fizeram, né, e do Rei Leão não deu em outra, eu pensei que poderia ser bom, eu, o meu favorito é o Scar, e eles, tudo bem, deixaram bem realista o Scar, mas ele ficou muito feio, ele perdeu, pelo menos com a dublagem brasileira, aquela, aquela ironia que ele fala, aquele charme que ele tem, perdeu completamente, assim, não parece o mesmo leão, todo esculhambado, então aquilo ali meio que me deixou, assim, pra baixo, porque os personagens que tinham essa coisa mais, assim, irônica, mais sarcástica, perdeu, perdeu tudo, assim, a... uma das hienas também, me fugiu o nome dela, a fêmea, aquela, ela também, ela com uma voz super sexy, não tem nada a ver com a original, que era o P. Goldberg até que fazia, tudo bem legendado, mas, então, assim, os Azul também, a dublagem, assim, pecou, pecou muito, principalmente com a Nala e o Simba. Esses dois foi, assim, o do Mufasa até que dá pra enganar, o do Scar, a voz é parecida, mas o jeito que ele fala, não. Agora, desses dois, os principais ficaram horríveis. A Isa, a cantora Isa, ficou com o sotaque carioca, cantou bem, óbvio, mas ficou com o sotaque carioca, e o Ícaro, o Ícaro Silva, acho que é Silva, que ganhou o quadro, lá, de cantor, do Faustão e tal, ele é o Simba, e falando ficou horrível, eu achei detestável o jeito que fizeram, assim, abrasileiraram o filme, como se estivesse passando em 2019, com gírias que os jovens falam hoje em dia, relaxa, fica na paz, não sei o quê. Porque os leões não falam assim, tu não tá fazendo um filme, aquele filme ali deveria ser destinado ao povo adulto que gostava quando era criança, aquelas crianças dos anos 90, 94, por aí. Não adolescentes de hoje em dia, falando com aquelas gírias de hoje em dia. E assim, em vez de... tudo bem, eles quiseram fazer uma coisa diferente, mas eles mudaram o roteiro com palavras sinônimas. Tipo, em vez de, eu matei Mufasa, como o Scar fala, ele fala, eu assassinei Mufasa. E aquela frase na tua cabeça, tipo, fica, eu matei Mufasa, e daí a pessoa fala outra, e tu fica, sabe, podias... Eu acho que ficaria muito melhor se fizesse completamente igual, porque daí daria uma coisa, assim, de vida real pra esses fãs que já são adquiridos, porque o filme ficou, assim, rápido, teoricamente, porque o filme do desenho, acho que tem quase duas horas, e ele fica bastante em cada cena, acontece, desenvolve... Mas ali não, ali, tipo, ah, dava um pedaço, daí até o cabelo do Simba, que vai até o Rafiki, pra ele descobrir que ele tá vivo, sabe, inventaram uma cena ali, que é como se fosse encenando o ciclo da vida, que a girafa comeu, virou fezes, e daí o bichinho leva, uma coisa desnecessária, sendo que no Doi Leão, normal, o vento leva, e é bem mais rápido. Então, várias cenas, assim, ficaram super sem graça, as hienas, assim, o Ed, que ele faz com uma hiena meio retardada, porque ele não fala, ele só babucia, até falaram que o cara realmente só babuciava, ele não precisava falar. E daí, sabe, ele fala, e daí eles ficam falando brincadeiras, fazendo brincadeiras, falando brincadeiras de hoje em dia. Eu, como Cris, não gosto dessas coisas, eu já não gosto das brincadeiras, nem das gírias de hoje em dia, então, muito menos que eu vou querer ver isso num filme que marcou minha infância, né? Então, eu fiquei completamente desmotivada. E também mudaram as músicas, a música Se Prepare, que o Scar canta, ficou completamente diferente, editaram tudo pra ficar curtinha, como se estivesse falando, e como ele não fala com o jeito do Scar, ficou uma coisa nada a ver. Também eu achei muito estranho. E também uma coisa que eu achei, assim, um ponto positivo é que mostraram a história que, pra quem é fã de verdade, pesquisou, que sabe que o Scar sempre foi apaixonado pela Sarabe, que era a mulher do Mufasa. Então, isso eles dão um pouquinho mais, assim. Agora, também, a dublagem do Simba e da Nala, Criancinhas, meu Deus, muito ruim. Muito ruim. Se vocês forem ver esse filme, não vejam dublado, pelo amor de Deus. E o Rafiki, assim, ficou parecida a voz daquele, aquela voz que ele faz, mas também eu acho que poderia ser melhor. O Zazu ficou completamente diferente, eu já falei. Um que ficou parecido foi o Timão, o Pumba, eu achei que não. Ele, às vezes, faz aquela voz do Pumba e, às vezes, não. Então, tá na vontade do personagem, sabe? E, nossa, o Ícaro, como o Simba, ficou horrível. Ele, quando tá cantando aquela música com o Timão, fica muito ruim. E eu achei também uma coisa desnecessária, porque eles adicionaram personagens nada a ver lá na selva onde o Timão e o Pumba vivem, que seria uma coisa legal, porque antes eram os três. Daí adicionaram um monte de bichinhos, assim, sabe? Como se fossem amiguinhos. E, não, era legal quando eram os três. Então, várias cenas ficaram desconexas, que parece, assim, que a pessoa quis enjambrar um negócio ali. Então, eu fiquei bem, assim, triste com esse filme. Eu esperava bem mais, depois de dois anos de espera. Mas os gráficos ficaram bons, mas não tanto que nem poderiam ficar. E eu acho, assim, que quiseram enfeitar demais. Tudo bem não usar a dublagem original, porque, às vezes, as pessoas já faleceram ou cobram muito caro. Mas não precisava usar essas dublagens, gente. Vocês têm que ter, pelo menos, um senso de noção, sabe? Porque não tem como botar uma pessoa que não entende nada de interpretação e de dublagem pra dublar um desenho que foi da infância das pessoas. Tá, então, é isso que eu tinha pra falar do Rei Leão. Quem gostar, me diz aí, porque eu realmente quero saber quem é fã de verdade e gostou. E um tchauzinho da Sophie. E até mais. E aí